Música Toda a orla do recreio pra vocês Curtirem Rosto 9 Seguimos Música Eu acho que aqui na frente Começa a reserva Música Música Aí galera Estamos na praia da reserva Aqui no recreio A barra logo lá atrás Barra da Tijuca Ai que coisa linda Música Proverso vem Música Lá da reserva Música 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 Ei, ei